Aô, Potter! Não posso, eu amo sabeHA e ficou barato, lotado, bombado Não posso, eu amo, não posso, eu amo Sabe Всем galarelar, pegado, brincado, eu posso, eu amo Não posso, eu amo sabeHA e tá traumating, lotado, bombado Não posso, eu amo, não posso, eu amo DJ Marcelo, aqui a música não vai falar A semana inteira trabalhando, que mereço tomar multa, só paro na segunda Abridor de garrafa no chareiro, camisa de time, chinelo de dedo Hoje eu vou ficar com o outro, tá na ralapada por fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Sabe ser merda gelada, bebada, brincada, não posso, eu amo, não posso, eu amo Sabe por que é tudo barato, botado, bombado, não posso, eu amo, não posso, eu amo Sabe ser merda gelada, bebada, brincada, não posso, eu amo Não posso, eu amo, sabe por que é tudo barato, botado, bombado, não posso, eu amo, não posso, eu amo Outro